E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal Dessa vez para mostrar o Mega Mococa Em parceria com Autopeça Dias Aí ó, certinho? Vai vendo o vídeo aí, tamo junto, é nóis Que hoje é pra lazer, o domingão, tá aí É dia de rodeio Ó, se liga! Tamo aí ó, com a esposa, ajudando nós aí Juntamente com Autopeça Dias Sem eles a gente não estaria aqui hoje Queria agradecer imensamente aí A equipe Autopeça Dias Dinharinho e toda a turma aí Certinho? Muito obrigado Aí ó, estamos no Mega Mococa Aqui é a entrada Faz 30 minutinhos que abriu o portão e já lotou Tem base? Ó, se liga nesse HB20 Você tá maluco? Aqui ó, golzeira Vou ter até que pegar uma água aqui agora mesmo Porque a garganta tá naquele pique Ali tá o banner do evento Certo? Aqui o pessoal do 272 inteiro A gente vai mostrar certinho pra vocês aí Mostrar aqui a entrada Ó, se liga É a cena É disso que eu gosto Olha isso aí Aqui o estante da Vulcano Ó Tomar um pouquinho o pessoal entrando aí No evento Entradinha suave aí do evento aqui Bem da hora mesmo Entendeu? Até os praticamente 0x0 na fixa aí Conseguiu entrar aí Deu umas pitadinhas Mas entrou Ó, se liga Nesse golzinho É mil Será que é mil mesmo? Muita gente coloca o adesivo de mil E é turbo Viu, filho? Aí põe o milzinho ali Pra os caras Né? Desbaratinar Olha isso aí E é aquele pique, né? Golzinho com orbital Você já sabe, né? Casamento perfeito Show Saverim Aquele pique, ó Com as pingos d'água E a cor é show, hein? Olha isso aí Papizeira E olha pra você ver O evento Sem zoeira Já tá lotado Olha isso aqui Aqui inteiro Certo? E pra lá também Caramba Aí, ó O pessoal entrando aí Olha essas três letras Depois você me fala C-T-2 Olha isso aí Que show, velho É bonito demais, né, mano? Até esses carros original Sem baixar, sem nada É show Showzinho Ó, que cera, hein, velho Cê é louco Ó, e aqui já é turbão, hein? Aqui já é turbão Grabo Representando as BBS 14 Se liga nesse boiagem aqui É um tapa na cara Cê é louco, hein? Olha isso aí Vá, tranquilo? Que isso Olha isso aí Show demais Olha esse Corolla Cara, é muito, é muito carro top Do evento Olha isso aí É muito carro top Que show, velho E essas rodas aí E essas rodas aí Eu não tinha visto ainda, cara Olha que lindo As rodas Cê tá é doido Que cena Capizera Ó, aqui é só a entrada do evento Vou mostrar um pouquinho Na entrada do evento aqui Porque o que acontece Mais pra frente Eu já vou mostrar os carros parados Porque chega um carro Ou outro e tal É... A gente prefere já gravar Na entrada aqui Porque Depois o pessoal vai embora Acaba que não grava muita coisa Certo? Mas vai ter vídeo pra caramba Pra vocês aí Certinho? Vamos começar aqui então Enquanto tá parada a fila ali, ó Com essa saveira Se liga nessa saveira Que show Ah, e a autoria de responsa, né? Olha isso aí Vou até dar uma volta nela aqui Cê tá é doido, velho Que cena, viu? Juntamente com a outra saveira aqui, ó Ali, ó O nosso stand Tá logo no comecinho aqui, certo? Com o corcinha nosso ali Certo? Vou mostrar um pouquinho aqui, ó Aqui o stand do pinguim Fortalecendo aí também Olha lá o homem, ó O homem é brabo Direto nós topamos nos eventos aí Ó, vou mostrar o asta dele ali agora mesmo Ó, se liga não saber quem entrou agora Vai vendo O asta do homem Que isso Aí cê chora, viu? Cê tá doido Vamos aqui, ó Ó o homem aí, ó Olha aqui, ó Quem conhece esse homem aqui, ó Chegou causando, fi Puxando a caravan Cê é louco Tá certo, prazer te ver, viu? Depois né, conversa mais um pouquinho É nóis Até mais, com Deus Olha lá o pessoal tudo ali, ó Vamos lá Se liga no golzinho Show O sol não tá favorecendo um pouquinho aqui Mas a gente vai mostrando um pouquinho aqui Antes que lota tudo Que já tá lotado, né? E no D pra mostrar pra vocês aí, ó Seguindo Olha esse golzinho Um trio de golzinho Show, hein? Mano, e o jeito que eles pararam aqui Ficou show, fi Cê tava doido Porque que acontece Aqui dá pra você gravar assim Certo? E gravar assim, ó Olha isso aí Olha a cena Que isso Top demais na conta Essas rodas diferenciadas Combinando com Sufilme Show, hein? Vamos andar mais um pouco aqui, ó Aqui já tem uma sombrinha Já dá pra ver melhor Os carros que estão ao contrário Olha isso aí Correção Rápido Aqui o Celta Com as rodas do Astra Astra Se eu não me engano Advance Não sei Uma coecinha Que é o que eu tenho Que tava no meu carro Esse dia Que eu tô querendo colocar Na carretinha Então daqui uns dias Cê vai ver Tá guardadinha As rodas lá Guardadinha Cês vai ver Essa roda aí Ó E o maninho fazendo a cena, hein? E aí, tranquilo? Tem página no Instagram? Tem conta Hã? Tem conta no Instagram É? Qual que é a lá? Pra os caras seguirem? Está Protejada Guilhima Segue lá, hein? Aí, ó Fechou Olha lá o Neiro Olha lá o Neiro, ó Que da hora Segue o menino aí Que o menino Tá começando desde o começo, filho Show? É nóis? E, ó Essa parati aqui Tava no Mega Noturno também, certo? Cara Os vídeos do Mega Noturno A gente vai soltar É muito vídeo É muito vídeo E muito evento seguido Que a gente está indo Então Aguenta a mão Que vai soltar muito vídeo Top de lá ainda Certo? Tanto o Reels Quanto o vídeo Aqui no YouTube Certo? Ó Passar tão turbo, filho Aí é top, hein? Cê tá doido Ó o pessoal ali, ó E aí, tranquilo? E aí, Jandão? Tranquilo? Vamos? Aí, ó Jandão A turma tudo ali, ó Tudo Guaxupé e região Colou em peso, filho Cê tá doido Bonzão, brabo Os mozes aí Nóis gravou lá também Em Guaxupé Que isso, filho Isso aqui representa Na altura Ó isso aí Ó esse chevette aqui Quatro portas Cê tá doido, filho Ó isso aqui Que top Cê é louco Atrapalhar a cena Do maninho aí Ó, se liga ali Tão os carros ali Dos caras, ó Do João Do organizador Do evento de Guaxupé Gente boa demais Se não é topou Com ele ali Guarar mesmo E ó Show, hein? E a caravana do lado Que isso, filho Olha essa cena Essa caravana é show, filho Vou mostrar os dois Aqui, junto Aqui, ó Cê é louco, hein? Aí representou E puxando Ó, caravana Nossa, que cena Viu? Que cena Ali um Fiat Cheio no Stance Saverin Saverin Ó, olha assim Top demais Ó Golzinho A gente filmou Como eu falei lá no começo Que tava na live A gente filmou esse carro aqui também Várias vezes Top demais Mano, pra não ficar extenso Eu vou dividir Os vídeos, certo? Vou parar aqui Essas duas saveiras Se liga nessas duas saveiras Olha isso aqui Cê tá é doido, filho Aqui é cena demais Top Vou parar Essas duas saveiras, certo? Voltamos em breve Com outro vídeo Tamo junto Amém